Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Técnicos da Prefeitura tentam explicar em CPI por que a ciclovia Tim Maia foi inaugurada sem estudo de impacto ambiental. A Secretaria Municipal de Urbanismo apresenta à Comissão de Finanças da Câmara do Rio as previsões orçamentárias para 2019. Cerca de 300 milhões de reais, essa é a previsão orçamentária da pasta de urbanismo para 2019. E na segunda reportagem da série sobre o lixo, você vai conhecer o ciclo orgânico, um sistema de coleta domiciliar de detritos orgânicos. Música A gente começa esta edição falando sobre os depoimentos de dois técnicos da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente aos membros da CPI que apura os desabamentos da ciclovia Tim Maia. Os servidores tentaram explicar por que a ciclovia foi inaugurada sem um estudo de impacto ambiental. Durante a reunião, parlamentares aprovaram a convocação do ex-secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz. Os técnicos da Prefeitura responderam as perguntas dos parlamentares. Eles confirmaram que não teve estudo de impacto ambiental, mas explicaram o motivo. De acordo com os técnicos, a Prefeitura entendeu que a ciclovia Tim Maia era uma obra de impacto local, ou seja, sem danos para o meio ambiente. O estudo de impacto ambiental é previsto numa legislação quando pertinente àquele tipo de empreendimento. Passado por esse entendimento, sendo direcionado ao município, não é passivo de um estudo de impacto ambiental com o relatório de impacto ambiental em função da magnitude que essa obra intervém no meio ambiente. Daí a inexigibilidade para essa atividade. Os técnicos apresentaram as datas que foram emitidos os licenciamentos para a construção da ciclovia Tim Maia. O primeiro foi no dia 13 de novembro de 2013. Foi quando a Secretaria fez uma análise sobre a viabilidade do projeto e emitiu um licenciamento prévio. Já no dia 8 de julho de 2014 foi emitida uma licença definitiva, autorizando o início da obra. Entre a emissão da primeira licença, que é chamada licença municipal prévia, e a licença municipal de instalação, que é a licença que permite o início e a execução das obras, houve um prazo extremamente satisfatório. Não vejo uma forma de demonstrar uma pressão ou qualquer outro entendimento pelo prazo determinado. Nós falamos aí mais de oito, nove meses entre uma licença e outra. Um outro ponto debatido foi a questão do projeto que recebeu o licenciamento. De acordo com os técnicos da Secretaria, eles analisaram a ampliação de uma faixa da Niemeyer para a construção da ciclovia Tim Maia. No entanto, foi erguida uma estrutura totalmente independente. Aquilo que seria uma estrutura acoplada à Niemeyer e realmente seria uma expansão da Niemeyer foi alterado para uma estrutura totalmente nova e completamente separada da Niemeyer, sem rotas de fuga, mais estreita do que deveria ser e sem os estudos adequados. Por mais que você fale que foram feitos, a previsão legal era de que fossem feitos estudos de impacto apenas nos pilares e não na base da plataforma, na prática, a falta desse estudo produziu o quê? Produziu um acidente com a queda do vão e com a morte de duas pessoas. Então isso tudo tem que ficar bem esclarecido. Os parlamentares decidiram convocar o ex-secretário de meio ambiente, Carlos Alberto Muniz. Ele é o responsável por autorizar a construção da ciclovia Tim Maia sem a necessidade de um estudo de impacto ambiental. A dúvida é se essa caracterização como impacto local foi correta. Na minha opinião, eles não esclareceram se foi correta ou não essa classificação, não trouxeram elementos para a gente concluir. Então a gente vai precisar investigar isso. Olhar, por exemplo, os relatórios que foram preenchidos para se chegar a essa conclusão e avaliar se realmente essa obra poderia ter sido caracterizada como de impacto local. A sessão plenária desta terça-feira começou com a votação de dois vetos do Poder Executivo que foram rejeitados pelos parlamentares. Em seguida, cinco projetos de lei que estavam em votação foram adiados por uma sessão. E na sessão plenária, o vereador David Miranda informou aos parlamentares sobre o novo atendimento na Delegacia da Mulher para Travestis e Transsexuais. As travestis e mulheres trans podem ter atendimento nas delegacias da mulher a qualquer momento, a qualquer tipo de agressão. Elas podem ter um atendimento especializado. Eu ainda falei com o diretor e ele me afirmou que ele vai continuar dando treinamento a todos os policiais da Polícia Civil. A Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação abriu na Câmara do Rio a sequência de apresentações das diretrizes orçamentárias para 2019. A previsão apresentada à Comissão de Finanças é de cerca de 300 milhões de reais. Na audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal, a Comissão de Orçamento e Finanças da Casa Legislativa ouviu representantes da pasta de urbanismo sobre a previsão orçamentária para 2019. A Secretaria vai contar com um orçamento de cerca de 300 milhões de reais para o próximo ano. A presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa Legislativa, a vereadora Rosa Fernandes, disse que as obras do bairro Maravilha devem se estender para várias regiões da cidade que também necessitam de infraestrutura. Eu acho que planejar a cidade é isso, é ver aquilo que é importante e dar continuidade, independente do governo que entre, do governo que assuma. Tem coisas que são, como dizia o ex-ministro, imestíveis, intocáveis. São ações que não podem perder a sua continuidade. A secretária Verena Andreata chamou a atenção para a crise enfrentada pela Prefeitura e destacou as metas do urbanismo para 2019. O nosso desafio é realmente superar esse ano de crise, este ano em que a Prefeitura realmente teve uma dificuldade de arrecadação maior do que os anos anteriores e com muitas necessidades de manutenção da nossa rede de escolas, enfim, dos espaços públicos, né? E com a necessidade também de lançar programas como o Rio Conecta, que é um programa que nós acreditamos que vai estruturar os principais espaços públicos no entorno de estações, de trem, de metrô, de ônibus, estações onde 75% da população que anda a pé frequenta, então a gente precisa dar um bom acesso, a gente precisa cuidar da acessibilidade, cuidar das pessoas que têm dificuldade de mobilidade para se locomover e com esse espírito que a gente procurará este ano desenvolver os projetos, pensando que as obras, realmente recursos para as obras serão realizadas mais no ano de 2019. Segundo o subsecretário de Infraestrutura, a pasta de urbanismo pretende investir até 2019 200 milhões de reais na recuperação de 156 escolas públicas. Nós temos um acervo de 1.533 escolas, nesse plano estarão contempladas 150 a 200 escolas, o plano prevê 200 milhões, que prevê não só a reforma das escolas, como a climatização, a conectividade e o mobiliário. Ele ainda destacou as realizações previstas na área da saúde e habitação para o próximo ano. O plano é de 140 milhões, totalizando 59 clínicas de saúde da família, das quais 44 já estão prontas e funcionando. Nós temos 15 a fazer, esse ano nós faremos 4 e ficaremos com mais 11 para o ano que vem. Começam as discussões para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019. Audiências públicas discutem temas de interesse para a cidade. Projeto de lei da vereadora Rosa Fernandes classifica a Babilônia Feira Raip como área de interesse gastronômico. Proposta do vereador César Maia autoriza o uso de bermudas por servidores municipais durante o verão. E por iniciativa do vereador Reimond, Câmara do Rio entrega moções de louvor a profissionais de enfermagem por ocasião da abertura da Semana Brasileira de Enfermagem de 2018. Na segunda reportagem da série sobre lixo, vamos falar sobre um sistema de coleta domiciliar de detritos orgânicos. Os clientes que participam do projeto são recompensados com um saco de adubo do próprio lixo que foi recolhido. A reportagem especial é de Simone Braga. O destino do seu lixo pode mudar o destino do planeta. Com esse lema e muito trabalho, Lucas Chiab mostra que o lixo deve ser uma solução e não um problema. Aos 26 anos, formado em engenharia ambiental, Lucas criou o ciclo orgânico, um sistema de coleta domiciliar de lixo orgânico. A ideia do ciclo orgânico surgiu ainda na faculdade. Eu fiz engenharia ambiental na FRJ e trabalhava em um projeto de pesquisa de compostagem, um projeto de extensão, que para a gente fazer compostagem a gente levava de casa o nosso próprio lixo orgânico, a faculdade de baldinho. E aí eu comecei a perceber que era uma solução muito fácil e prática dentro de casa. Então, lá em casa, minha família só separava dentro do baldinho o resto de fruta, verdura e legume e levava para a faculdade e transformava em adubo. Eu comecei a perceber que cada vez tinham mais pessoas que estavam preocupadas com o destino dos resíduos, que não queriam mandar para o lixo comum os restos de alimentos orgânicos, os restos orgânicos, e que tinham pessoas dispostas a pagarem pelo serviço de coleta domiciliar. A coleta é realizada em bairros da Zona Sul, Barra da Tijuca e centro da cidade. Por mês, são recolhidas 25 toneladas de lixo. A equipe é composta por 10 pessoas e a coleta é feita de bicicleta. Trabalhar no ciclo orgânico é muito importante porque a gente consegue ver o nosso resultado dando um impacto positivo no meio ambiente e na comunidade. Então, a gente já coletou mais de 260 toneladas de lixo orgânico em dois anos e meio de projeto, o que é equivalente a cerca de mais de 20 caminhões de lixo. Então, a gente sozinho, nas bicicletas, coletando de casa em casa, a gente consegue gerar um impacto que a pessoa e os nossos clientes percebem isso no dia a dia e isso ajuda a modificar a percepção que cada pessoa tem sobre o próprio lixo. Ao todo, são sete locais de compostagem. Um deles é o Parque do Martelo, no Humaitá. O projeto conta com diversos parceiros e para ser sócio, basta escolher um dos planos oferecidos. A cada mês, os clientes recebem como recompensa um saco de adubo como este, feito do próprio lixo que foi coletado. E junto, eles recebem também sementes de temperos que vão aqui, junto com o adubo. E a cada mês, é uma semente diferente. Há mais de um ano, a cantora Elisá é sócia do ciclo orgânico. A coleta na casa dela é feita uma vez por mês. O ciclo é totalmente inédito. Eles fazem a coleta uma vez por semana e a gente se associando, o nosso plano aqui, no caso, é de coleta uma vez por semana. E a gente se surpreende com a quantidade de lixo compostável, de material compostável que a gente produz. É um exercício de uma maneira de pensar a cidade de uma forma mais horizontal, mais coletiva, mais participativa. e isso é uma das pontas da resistência que a gente, como cidadão, precisa fazer. São várias frentes, né? E uma delas é essa, a responsabilidade sobre o lixo que nós produzimos. E por falar em lixo, nesta quarta-feira é comemorado o Dia do Gari. A profissão está em alta, é cada vez mais valorizada pela população. O reconhecimento passa por uma consciência maior da população sobre os danos causados pelo lixo ao meio ambiente. É um problema que não dá para varrer para debaixo do tapete. A mudança de comportamento nas ruas da cidade ainda é um desafio. O Rio já liderou o ranking brasileiro na quantidade de lixo por habitante. Acho que as pessoas não estão conscientizadas, né? Deveriam pensar mais. Quando chove, os entulhos que ficam, os bueiros, né? Tudo prejudica a cidade, né? Acho que falta um pouquinho de educação mesmo, a população, né? Acompanhamos a rotina dos dois garis responsáveis pela limpeza da Cinelândia, uma das praças mais movimentadas da cidade. Cirlei e José Maurício chegam a varrer por dia cinco vezes a praça. Mesmo assim, ainda encontram sujeira até o fim do expediente. Você passa varrendo, se você virar as costas, já vai estar sujo de novo. Então, é aquele de enxugar gelo mesmo, é o nosso trabalho. A gente passa, varre, tem que voltar de novo. Isso é normal. Tampinhas de garrafa e guimbas de cigarro se multiplicam no asfalto. Mas a dupla de garis já achou de tudo. Dinheiro, relógio e até facões nas latas de lixo. Mais do que garantir a conservação do local, eles dão orientações à população, que são os olhos de quem fica desatento nas ruas. Devolvi a camisa, que eu achei tão devagada. A senadora Dantas entreguei a ele. Ficou comigo mais de dez dias, porque estava em recesso, porque... E eu não abri. Eu sei que era uma camisa pela embalagem, mas eu não abri. Por quê? Porque se eu encontro um envelope, está com o nome da pessoa, tem como entregar. Se você acha uma coisa que não tem nome, você não tem como devolver. Mas com o nome, com o endereço, nunca que eu ia abrir e ficar. Devolvi ele. Quando eu faço um gesto desse, eu adoro, eu amo. Muito. A valorização do trabalho desses profissionais é um tema defendido pelo vereador David Miranda. O reajuste dos garis esse ano foi menos do que o reajuste do valor da inflação. O ticket deles foi com uma crescima de 60 centavos, eu acho. Foi até menos. Então, assim, a prefeitura, ela não valoriza seus trabalhadores. Então, falta muita coisa. Uma categoria tão unida, que faz parte. O gari, ele faz parte do bem-estar da saúde da cidade. Ele é um agente de saúde, entendeu? Então, assim, falta muita coisa para o gari, mas o gari vai continuar seguindo lutando e vai contar com a gente aqui nessa casa. Viva o dia dos garis. As mudanças da profissão fazem parte da história de Robson e Maria. Eles trabalham há 16 anos na Conlurbe. Hoje, eles se sentem muito mais valorizados pela população. Muitas pessoas valorizam. Muitas pessoas valorizam. Dá para dar bom dia, tudo bem com a senhora. Um bom dia, dona Maria, um bom dia. É muito legal, porque não é um serviço que te deixa preso em nenhum lugar. É um serviço que você está aqui, está ali, está vendo as pessoas, as pessoas te cumprimentando. E dá satisfação. É muito bom. O programa Lixo Zero, que já aplicou quase 200 mil multas nos últimos cinco anos, tem ajudado a melhorar essa situação. Os garis estão sendo orientados a esvaziar mais vezes a lixeira ao longo do dia. Coincidência ou não, a nossa equipe de reportagem flagrou bons exemplos. São pequenas atitudes como essas que garantem o sorriso dessa dupla determinada. No dia deles, o presente não poderia ser outro. Sair de casa para trabalhar e encontrar uma cidade suja não é legal, né? Então, a população aliada ao nosso trabalho, manteria a cidade limpa bem melhor para a gente, para a população e para o Rio de Janeiro. Isso que eu queria, uma cidade mais limpa. Mas eles vão sujando e eu vou limpando, eles vão e eu vou varrendo. De onde você vai que eu vou varrendo e tudo certo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui.